Música É isso ai gente, agora a gente tem que conhecer as pessoas que vieram nos prestigiar Conhecer as pessoas que estão aqui, aqui em cima, pra saber quem são, quem vieram Pra uma experiência de ver o que come Gostosa, tudo bem? Qual que é o seu nome? Verônica Verônica, tudo bem Verônica? Tô Tá vendo? Sensação é boa, não é? Não é bom, incomodada Fetido Fetido Você vem com quem Verônica? Com ele Rafael ali Sensação, tá noção do show? Tô É bom, não é? É bom, não é? É bom, não é? Show, né? Show Só o show Só o show É Já tinha sido pronunciada antes? Não Falei que você toma banho Incomodada, né? Tá incomodada? Boca Boca Bonito Bonito Esse cabelo é garguê? 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 Não 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 Esse sapato é bonito, né? Senhora Seja bem-vinda, tá? Obrigada A sensação é boa, não é? Mas sabe que esse é um perfume que eu ganhei da minha esposa? É É É Tem que trocar Ela falou que tinha acertado Não É bom, não Não Fede É cocô? Deixa eu ver se cocô Vê se cocô Pisou, acho É cocô, né? É cocô? Parece Vai lá, Edu Nossa Vamos lá continuar o show aqui Tudo bem, querido? Tudo Seu nome? Gilson Gilson, né? Ô Gilson, obrigado por ter vindo, viu, cara É a primeira vez no show? Primeira vez no show Nossa, que cheira Sabeu muito o que é Gilson? Essa galera aqui Legal, tá gostando? O perfume que é esse? Perfume bom? Maravilhoso Nunca tinha sentido algo assim É do que? Cheira do que? Assim, flores? Eu acho Flores É igual o meu, né? Flores, né? É, ainda bem que não são flores comestíveis Só isso Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show Obrigado por ter vindo, viu? Legal Pois eu volto aí Obrigado, tudo bem? Eu também Você veio com quem? Ah, você tinha falado lá com o seu marido, né? Eu achei interessante Legal Você é casada? Não É a primeira vez no show? É a primeira vez? É a primeira vez? Tá gostando? Não Não Mas você veio com o seu marido? Não Aqui você não é casada? Não Não Sem gravar Já traga, já gravou Pode ser usada contra você no tricolão Tá gostando do show? Sim Seu nome? Sim Você viu com quem? Sim Deixei claro que é só sim Ele falou só sim, é isso Você acha que ela está gostando? Sim Você acha que ela deve voltar para o lugar dela? Sim, claro Mas o meu cheiro é bom, não é? Não A merda Você viu o que ela falou? Não é lógico cheiro É o mesmo que o meu é esse cheiro Não é o mesmo? Eu passei um perfume e o Sunny adorou E comprou igual Tanto é que não é bom? Nada mesmo Viu? É o mesmo perfume dele Seu nome? Mila Mila veio com quem? Cadê o pai da Mila? Tá lindo Viu? Sensação é boa, não é? É Claro que é Mila, você sabe quais são os dias da semana? Sei Sabe? Então fala pra gente Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Ah, certinho Sabe, né? Quantos dias tem a semana? São quantos dias a semana? Sete Sete Sete, né? Então conta aí na sua mão Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Ele tem sete, né? E aí? Vai lá, fala 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 Escute aí, vai Tá certo, Jorge Lagartixa 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 Ah! Desculpe o pai, tio É seu nome? Eu falei Qual que é? Lagartixa De sobrenome Ti Ti Você vem com quem? Desculpa Cadê? Levanta a mão aí Tá escuro Ali, né? Legal É... Seu nome, pessoal do Risada, por quê? Não sei Você é conhecido nas redes sociais? Mas o seu nome? Lagartixa Você é conhecido, não é? Tem milhares, milhões de Instagram Qual que é o seu Instagram? AmorBotX Qual é o próximo? AmorBotX Qual é o próximo? Qual é a maneira? Qual é o próximo? Vai as знаю o próximo? Ouvi flight Qual é o próximo? Com Four Que salmante! Qual é? Qual é o próximo? Qual é? A 12. Qual é o próximo? Es necessary Qual é o próximo? É bloco de carnaval? O que você está fazendo? Atrapalhou o show, cara. A gente está fazendo um show sério. Isso aqui é um show de hipnose, não é um show de dança. Estava animado, eu acho. Mas não pode, velho. É sério, não pode. É sério, o cara que atrapalha. E a gente quer fazer um show sério aqui. O pessoal está assistindo. Quem gostou? Só dá uma sentada. Porra, atrapalhou pra caramba, gente. É que é normal, é normal, gente. Geralmente a gente faz um show assim, que solta uma música pra animar vocês. Mas não é um pessoal que sabe. Mas aí a galera quer levantar e sair dançando. mais um rádio. E aí a gente tem o cabelo. Não, agora ele... Não, agora passou. Você acabou. Você veio com quem aqui? Quem você veio? Entendeu? É. Com a minha esposa. Cadê? Ele costuma se levantar e sair dançando. É? Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Ah, pelo amor de Deus. Oxi. Vamos lá que você está de caixa. Pode. O que é isso? Abre o seu lugar. Atrapalhou duas vezes. Eu avisei, né? Não pode. Não, não dá. Sério. Tudo bem? Qual é o seu nome? É... 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 Mas também é que nem... Gente, também tem Silva. Quantos Silva são parentes? Não, né? Então, de repente... Deve ter vindo de uma outra... Linhagem, né? É... É... Você veio com quem, lagartixa? Eu vim com a minha esposa. Cadê a sua esposa? Esposa do lagartixa... Dá pra dar uma música pra gente aqui, por favor? Isso. Cadê a esposa do lagartixa? Agora nem levanta a mão, cadê? Ô moça, levanta a mão aí pra nós saber. Mas tudo bem. Deve ver se você não quer se identificar? Entra lá. É... É... Seja bem-vindo, viu? Vocês são irmãos? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tudo bem? Qual é o seu nome? Karina. Karina. Deu com quem, Karina? Com meu esposo. Ah, meu esposo, Karina. Aí... Como é que atendei a sugestão, ele... Não, né? Tá, eu tenho prova. Não, tá certo. Beleza, seja bem-vindo, viu, Karina? Obrigada. E seu nome? Lucas. Lucas! Deu com quem, Lucas? Deu com a galera ali, ó. É isso. É isso. Mais uma pessoa aqui. Não, aqui. Acho que já... Ah, seu nome? Tudo bem? Bem. Seu nome? Mara. Mara, bem-vinda, viu? Você vem com quem? Gaspar. Legal, bem-vinda também, Gaspar. Oi, Du. Pergunta quantos dias tem a semana. Ah, é verdade. Quantos dias ela tem na mão dela? Quantos dias você tem em cada mão? Em cada, né? Cinco, né? Cinco. Ainda bem. Coloca as mãos assim pra frente. Vamos lá? Conta comigo aqui. Vambora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove... É, onze dedo tem. Deu com a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove... Mas tem onze dedo? Nasceu um. Tem dois a mais que o Lula, né? Isso. Isso é a verdade. Eu tô vendo que você tá preocupado. Falta o bete. Hã? Falta o bete. Bete. Conta, conta, vai lá, levanta, conta pro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Bete, oito, nove, dez. Aí, tá vendo? Dá dez. Que sentou o bete. Você não tem o bete. Eu tenho. Três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Não. Nota o bete. Quem vê, por exemplo, sabe a Branca de Neve que tem os anõezinhos? Quantos anões tinham a Branca de Neve? Seis. Seis. É, morreu um, né? No latino, ganhou tipo vinte. Mortinho. Morreu de um. Bet. Bet anões. Bet anões. Bet anões. É que nem o, sabe o James Bond? Conhece o James Bond? Conheço. Ele é o zero, zero? Seis. Seis. Esse daí foi rebaixado. Tá certo? Não, o zero, zero, bet. Zero, zero, bet. Agora acabou pra você. Oi. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Quem foi? O que aconteceu? Mas quem que funcionou você? O que aconteceu? Não sei. Você me disse, foi? Não. Mas a história é foiüss. Absurdo, né? Absurdo, né? A senhora 감eteado. É melhor a senhora ficar longe nele. Sim. É isso. Palhaçada, hein, meu? Sim, dá uma sentida. Ousadia! É, que isso, meu, que palhaçada, não pode beliscar desse jeito, gente. Pelo amor de Deus. É, o quê? Você foi pro seu lugar de castigo e você voltou dançando? Nada. O pessoal não tá gostando que atrapalha o show. É, não, sim. Aí, atrapalhou. Bom, então, Sander, olha só que legal, ó, gente. Vai fazer isso de novo, Sander? Eu faço. Ela vai me dar menos, Atleta. Desculpa. Vou dançar ele, então. Sander, o sete. Tá bem sentindo. Você era sentindo, não sentindo? Virou uma senhora já, né? Falta de respeito. Atrapalhou três vezes o show ainda, belíssimo. Vai lá, joga o pó, Edu. É isso, gente, olha só que legal, ó. Eu trouxe aqui, gente, ó. Olha que bacana, ó. Trouxe um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. Inmediatamente, é muito gostoso, né? É bom. É bom. É bom. Perfume que você está usando muito. Ah, depois eu te conto, tá? Você vai esquecer. Tá gostando. Bom, você vai usar todo dia? O dia inteiro, assim. Pum, 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 pum. Nunca mais me pergunto isso. Perfume secreto. Tá gostando? Não. Se acredita, não pode, Pinocchio. Pum, 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 pum. E quem acredita? Normal, né? É gostoso esse pó, né? Então, tá. Jorge, você tem um irmão? Ah, tá. Tudo bem com a senhora? Três, dois, um, o pão é só ver. Só quem gosta. Quem te arriscou? É um pão hipnótico. É a hora de dormir. É isso. Quase quebrou o pescoço. Bem relaxada, é isso. Olha a sábia, né? O cara saiu dançando. Atrapalhou o show. Não pode. Não pode. No final do show, a gente vai penuzar aquela mulher que tá falando. Olha ela aí. Você já foi. É isso. É isso. Tudo bem, querido. Você também atrapalhou? É isso. É isso. É isso. Tudo bem? É isso. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem? Tudo. Seu nome mesmo? É, Verônica. Verônica, Verônica. Sensação, tá muito agradável, né, Verônica? Eu sou tão pequeno que não sei nem abaixar, né, não? Verônica, a gente só tem uma coisa. O que você prefere, Verônica? Ficar aqui essa noite, aqui, conversando comigo. Com esse perfume incrível que eu tenha. Vou dormir. Dormir. Mas eu não posso fazer isso com você. Eu não consigo fazer isso com você. Não, abre a sua mão. Não, abre a sua mão. É isso. Aqui, ó. Eu com hipnótico. E eu jogo ele na sua mão, aqui. E você que escolhe. Se você joga na sua cara, você dorme. No seu rosto, você dorme. Só a gente fica aqui conversando. Tá lá. Tá lá. Tô sobretudo. Aplausos!